É o matador, em versão miniatura. Angra, cidade taurina, 50 anos de dedicação à Festa Brava. Aqui tem o refrão, podes cantar. Angra, cidade taurina, património mundial, cidade sempre menina, hoje vestida de arraial. Ver-se desta tertúlia, desta gente aficionada, que dançando em folia, hoje celebra a Festa Brava. Angra, cidade taurina, património cultural, cidade de São Joanina, hoje trajada de festival. Nesta moldura de flávio, tens o negro em pintura, porque este é o autor bravo da nossa ilha, maior figura. Olé! Os cavalheiros e pastores, os cavalheiros e os melhores marcadores. Deste dos anos de vivência, 50 em existência, a fortuna da tradição. O que vai lá, o meu coração, porque em cada terceiro, ele se procura, porque a força, nada ainda pura. Olé! O que vai lá, o meu coração, porque a força, nada ainda pura. Em cada terceiro, em cada terceiro, ele se procura, porque o meu coração, que dançando em folia, hoje celebra a Festa Brava. Em cada terceiro, ele se procura, pois o meu coração, que dançando em folia, hoje celebra o meu coração. Marqueiros e pastores, os cavalheiros, 116, os cavalheiros e os valençolos. Amém. 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 Amém.